Negras tormentas agitam os ares, nuvens escuras não nos deixam ver, e ainda que nos esparem a dor e a morte, contra o inimigo nos chamam de... Olá seus anarquistazinho baderneiros. Esse é o quadro Espertirina vai falar. E hoje será sobre ação direta. Ação direta de maneira mais simples possível, significa uma ação exercida pelos próprios interessados. Entendeu gato? É uma manifestação consciente da nossa vontade de classe oprimida, sem a alienação ou abdicação da minha responsabilidade para alguém. Por isso vai de contra a ideia de que os oprimidos são massas ignorantes que precisam de uma vanguarda, de alguns sábios intelectuais dirigentes, para pensar por eles, expressar-a nos partidos, igrejas e organizações autoritárias. Nossas ações são feitas de forma independente, sem vincular-nos nem submetermos a qualquer partido político, governo, empresa, instituição religiosa etc. É uma oposição a meios indiretos, tais como a eleição de representantes políticos, que prometem soluções para uma data posterior, ou o recurso ao sistema jurídico. Para agir, não precisamos esperar autorização de quem quer que seja. Mas às vezes é preciso conter um pouco este impulso, para conseguir uma ação direta em conjunto, mais ampla, por meio da autogestão. A ação direta é uma ação autônoma, ou seja, garante a autonomia coletiva que os indivíduos consensuaram. Todo ato de ação direta é uma tentativa de restituir a capacidade de decisão que deveria ser sempre nossa e não de nenhum dominador, seja ele um político, um dirigente, um pastor, um racista, um machista e assim vai querido. Essa ação, pode ter ou não, o uso de violência revolucionária, depende das circunstâncias, mas nunca se importa com a legalidade burguesa, pois para a gente ela não é legítima. O sistema de democracia representativa e hierarquizado e suas leis, só servem para tentar nos calar, nos oprimir na esperança de perpetuar as desigualdades e a dominação burguesa dessa sociedade capitalista. Exemplos de ações diretas que nós oprimidos podemos tirar de fazer são Breves, boicotes, ocupações dos locais de trabalho ou estudo Trabalho lento de propósito Bloqueio de ruas e estradas e sabotagens Em Campinas, Brasil, em janeiro de 2000 Um paraplégico, cansado de ter seus pedidos ignorados pela Prefeitura, removeu os obstáculos e degraus que impediam a passagem de sua cadeira de rodas amarteladas. A Cia Sheperde também é um exemplo de ação direta nos dias de hoje sabotando, boicotando e atrapalhando a caça de baleias, e por isso sendo considerada por alguns como organização ecoterrorista. Sem falar que todo escracho feito contra machistas, homofóbicos e fascistas, são ótimos exemplos Nunca culpabilize a vítima por suas ações diretas, não preciso falar que a culpa nunca é da vítima Beijos, sai fora Para lacrar contudo, além disso, a ação direta é muito mais que um método de ação Ela é uma ferramenta pedagógica que impulsiona a reaproteção do poder de agir e decidir sobre nossos próprios destinos Restabelece laços de apoio mútuo e solidariedade tão essenciais entre os protagonistas de um novo mundo que está por vir Então é isso Se inscreve e compartilha compas Muita tesão e autogestão Muita tesão e autogestão